O dia começou como qualquer outro, mas logo a tensão se instalou. Estava em uma van, saindo de um compromisso, quando tudo mudou em questão de segundos. A abordagem foi brusca e inesperada. Os bandidos pararam o veículo com gritos que ecoaram no silêncio repentino. O perdeu, perdeu soou como um choque que percorreu o corpo inteiro, despertando o medo mais profundo. O coração acelerou. As mãos instintivamente pousaram sobre a barriga, um reflexo de proteção. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto os olhares se cruzavam, buscando respostas no vazio. O motorista, em um ato de coragem e instinto, manobrou a van e acelerou pela contramão, desafiando as regras e o perigo em uma tentativa desesperada de escapar. A confusão era total. O mundo lá fora corria em flashes e ruídos de buzinas. O retorno à segurança trouxe lágrimas e abraços. Um agradecimento mudo por estar bem, por tudo ter terminado sem feridos. Ainda que o medo fosse difícil de... Ainda que o medo fosse difícil de... Ainda que o medo fosse difícil de... Obrigado.